Salve Maria! Amigos, estamos no mês de julho, mês dedicado a São Bento, que por sinal, foi muito devoto de Nossa Senhora. Esta é a novena oficial da Rede Vida de Televisão, a novena de sua padroeira, a novena de Fátima. E eu quero a partir desse instante interceder por você. Para que eu possa conhecer a sua intenção, eu te convido. Ligue agora para 11-4200-8080, ou se você preferir, mande a sua mensagem para o WhatsApp, que está aparecendo aqui na tela, e tenha certeza. Em todo o mês de julho, nós vamos rezar diariamente pelas suas intenções, porque estamos unidos de segunda a sexta, às duas e meia da tarde, e aos sábados e domingos, às oito e meia da noite. Apresentando agora toda a nossa confiança em Deus, sabendo que Nossa Senhora de Fátima nos coloca debaixo do seu santo manto, comecemos a nossa novena. Amém, 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 amém. Estamos começando a novena de Nossa Senhora de Fátima, padroeira da Rede Vida. E vamos nos encontrar diariamente para saudar a Nossa Mãe com todo o coração e lembrar a sua mensagem. São nove dias seguindo os ensinamentos que Nossa Senhora deixou aos três pastorinhos e pedindo que ela interceda junto a Jesus pela penitência e reparação de todo o pecado, santidade de vida e oração por nossas famílias, pelo amor à igreja, pelo Papa, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, pelas almas do purgatório e pelas graças alcançadas. Passamos agora a oração preparatória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Céu e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e de paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa veneração e amor. Concedem-nos as graças que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem amorosa e aquela que vos pedimos nesta novena, para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Assim seja. Queridos irmãos, chegou o momento de fazermos juntos a oração à Nossa Senhora de Fátima. Oremos, Santíssima Virgem Maria, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a três humildes pastorinhos, os tesouros das graças contidos na prática de vosso Santo Rosário. e infundir profundamente em nossa alma o apreço que devemos ter por esta santa devoção, por vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da nossa redenção, que nela se comemoram, nos aproveitemos de seus preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos. Peça a graça que você tanto precisa. Tudo isso, se for para a honra de Deus, para a vossa glória e proveito de nossa alma. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Mãe de Misericórdia, assim chamamos Nossa Senhora na oração Salve Rainha. Uma mãe amorosa e atenciosa, que cuida das necessidades de seus filhos. Hoje, sexto dia da nossa novena, pedimos a Nossa Senhora, nossa Mãe querida, que cuide da saúde de seus filhos, que olhe para a dor dos doentes, dos agonizantes, dos que sofrem alguma dor ou doença, que banhados pelo seu amor maternal, encontre a cura do corpo, da alma e da mente. Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, interceda por nós. O tema de hoje é Saúde dos Enfermos. Nossa Senhora de Fátima deseja o bem de seus filhos, e por isso, vamos rezar pela saúde física, mental e espiritual de todos. Vivemos grandes tribulações em dois anos de pandemia. Experimentamos tantos problemas, com novas cepas, novas variantes, são tantos desafios, mas nossa Mãe está atenta às nossas necessidades. Ela nos ama e nos quer próximos. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora de Fátima por todos os doentes, os enfermos de nossas famílias e aqueles do mundo inteiro. Peçamos a graça da saúde à nossa querida Mãe. Rezemos. Ó Santíssima Virgem Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, que, movida pela prece dos pastorinhos, fizestes curas em vossas aparições em Fátima, e haveis convertido este lugar, santificado pela vossa presença, em oficina de vossas misericórdias maternais, em favor de todos os aflitos. Derramais sobre essas pessoas um olhar de compaixão, para que possam sentir o remédio com a ternura de vossas mãos e possam também servir-vos e amar-vos com todo o coração e de todo o ser. Amém. Amém. Amém, Maria. Consagração ao Imaculado Coração de Maria. A consagração ao Imaculado Coração de Maria é uma das devoções mais lindas da Igreja Católica. Rezemos juntos. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo, testemunhas da sua ressurreição. E por Ele, levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. O Evangelho do Dia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer, então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o Pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, primeiro ponto, Jesus adverte, pede prudência, simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Em um mundo onde há tanta maldade, tanta malícia, em que as pessoas muitas vezes procuram o que nós dizemos com o ditado popular, pelo em ovo, procuram julgar, tentar encontrar coisas que não existem, se preocupam com o que é supérfluo e se esquecem do essencial, neste mundo precisamos agir com prudência. É fato que os homens, entendemos por homens, todas as pessoas às quais estamos sujeitos. Nós somos seres sociáveis, nos relacionamos com diversas pessoas, conversamos, partilhamos, mas é fato que muitas vezes somos incompreendidos. E não necessariamente, de maneira literal, nós somos açoitados. O Papa Emérito Bento XVI sempre nos disse, muitas vezes o cristão de hoje é flagelado, não com o chicote, mas sim com o ridículo, com o escárnio. As pessoas zombam do cristão por ser cristão. Zombam da nossa piedade, muitas vezes. Se fizeram isso com o Senhor, não fariam conosco também? Mas Jesus nos advertiu de tudo isso. O que vamos fazer? No desesperar? Não! O Espírito Santo falará através de nós. É o próprio Deus quem escolhe os seus capacitados. Ele escolheu você. Não fique desesperado. Calma! O Espírito do Senhor está conosco e continuará até o último dia da nossa história. O Espírito Santo está conosco até o fim dos tempos. Prudência, simplicidade, calma e perseverança. Deus abençoe. Amém! Ave Maria! Benção do Santíssimo! Transiline, sacramento, Adoremos neste altar. Deus abençoe. O antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno amor Ao Deus o luto e trino demos A alegria do louvor Amém Amém Do céu lhes destes o pão Que contém todo sabor Oremos Senhor que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial De vossa paixão Concedem-nos a graça De venerar de tal modo Os sagrados mistérios De vosso corpo e sangue Que possamos experimentar sempre em nós Os frutos de vossa redenção Vós viveis e reinais com o Pai E o Espírito Santo Amém Amém Deus vos abençoe e vos guarde Que ele vos ilumine com a luz de sua face E vos seja favorável Que ele vos mostre o seu rosto E vos traga a paz Que ele vos dê a saúde do corpo e da alma Façamos o nosso ato de louvor Bendito seja Deus Bendito seja o seu santo nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e verdadeiro homem Bendito seja o nome de Jesus Bendito seja o seu sacratíssimo coração Bendito seja o seu preciosíssimo sangue Bendito seja Jesus No santíssimo sacramento do altar Bendito seja o Espírito Santo Paráclito Bendito seja a grande mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja a sua santa e imaculada Conceição Bendito seja a sua gloriosa Assunção Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe Bendito seja São José Seu castíssimo esposo Bendito seja Deus Nos seus anjos e nos seus santos Deus e Senhor nosso Protegei a vossa igreja Dai-lhe santos pastores e dignos ministros Derramai as vossas bênçãos Sobre o nosso Santo Padre e o Papa Sobre o nosso Bispo O nosso Parco e todo o clero Sobre o chefe da nação e do Estado E sobre todas as pessoas Constituídas em dignidade Para que governem com justiça Dai ao povo brasileiro Paz constante e prosperidade completa Favorecei com os efeitos contínuos De vossa bondade O Brasil Este arcebispado A paróquia em que habitamos E a cada um de nós em particular Bem como a todas as pessoas Por quem somos obrigados a rezar Ou que se recomendaram as nossas orações Tende misericórdia das almas dos fiéis Que padecem no purgatório Dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna Amém Agora amados irmãos Façamos juntos a oração Que o anjo de Portugal Ensinou aos três pastorzinhos Rece comigo Meu Deus Eu creio Adoro Espero E amo-vos Peço-vos perdão Pelos que não creem Não adoram Não esperam E não vos amam Momento de recebermos A bênção também da água E agora Senhor Jesus Cristo Nós os pedimos Que abençoeis esta água Apresentada diante de vós Senhor fazei que as pessoas Que beberem dela Vossa criatura Possam receber os benefícios Espirituais e corporais Abençoai Senhor A nossa água Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Jesus Cristo Diante de vós Pedimos que abençoeis Todos os filhos De Nossa Senhora de Fátima Os fiéis evangelizadores Que nos ajudam a manter Esta sagrada novena no ar Abençoai Senhor As suas famílias Em especial Aquelas que trazemos E cujos nomes Estão em cima do altar Ao vosso lado Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso reino Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Obrigado Senhor Pela vida de todos nós Pela vida dos filhos De Nossa Senhora de Fátima Que são os vossos filhos E eu aproveito para agradecer também Três devotos de Nossa Senhora de Fátima Roselia Aparecida Franco Canimura De Beritiba Mirim São Paulo Bogimar Barbosa De Colatina Espírito Santo E Graziella Moura Bernardo Do Rio de Janeiro Capital Deus os abençoe Amém Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Amados irmãos, eu gostaria de conversar com vocês Sobre o período que estamos passando Nós sabemos que o mundo está vivendo períodos de dificuldade E a novena de Nossa Senhora de Fátima só existe graças a você Você é o nosso único patrocinador Se você não nos ajuda com a novena Nós corremos sim o risco de não termos a novena no ar Mas como eu acredito na Divina Providência Como eu acredito que você também ama Nossa Senhora de Fátima Ama a Rede Vida E ama a novena oficial da Padroeira da Rede Vida Essa é a novena dela Eu tenho certeza que você vai nos ajudar É por isso que humildemente Eu peço a você Não faria assim se não fosse necessário Mas é necessário Eu peço que você ajude a novena Ligue agora para 11-4200-8080 Ou se comunique também através do WhatsApp Que está aparecendo na tela Muito importante Quando você fizer isso Deixe claro Eu quero ajudar a novena de Nossa Senhora de Fátima Deixe claro a sua intenção Para que esta novena continue existindo Tudo isso feito para você com amor Deus lhe pague Amados irmãos Estamos terminando a nossa novena de Nossa Senhora de Fátima E nos encontramos para rezar o Santo Terço Se Deus quiser Todos os dias na Rede Vida A pedido da nossa mãe Nosso encontro acontece de segunda a sexta-feira Ao vivo às seis da tarde E aos sábados às quatro e meia da tarde Aqui na nossa novena de Nossa Senhora de Fátima Eu desejo também rezar pelas suas intenções Escreva para mim Você pode usar o site Pelavida.redevida.com.br Ou o nosso WhatsApp 11 9 1 3 0 1 1 8 9 4 No próximo programa também teremos um tema todo especial Dedicado para você Rezando juntos como Nossa Senhora sempre nos pede Que Deus abençoe A Virgem de Fátima lhe conserve Salve Maria Ave Maria Ave Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Legenda Adriana Zanotto